salve família beleza família hoje eu vou fazer um box pra vocês da que mei1995 que eu prometi pra vocês deixa eu ver só se está focando aqui agora sim focou tá então acompanha o vídeo se escreve no canal ativa o sininho deixa o comentário se tiver alguma dúvida da máquina pra quem é novo agora no canal tem um vídeo dessa máquina que já do box dela aí no canal foi o primeiro vídeo que eu passei no canal e o pessoal pediu bastante pra mim fazer o teste na prática dela pra mostrar pra vocês tem muita gente me pergunta se eu ainda uso ela se eu guardei que eu fiz com a máquina mas eu vou mostrar pra vocês aí ela na prática lembrando que eu não troquei lâmina ela tá tudo original tá tá que nem quando saiu da caixa então não troquei nada não tem lâmina de cerâmica ela tá tudo original eu vou começar aqui o corte e daí vocês vão vendo ela aí na prática e aí 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 é isso aí família encerrando o vídeo como vocês podem ver eu vou só finalizar o corte daí eu mostro para vocês aqui só vou passar a chever ou a navalha enfim né mas o mais importante que como prometido para vocês É o review mesmo, o teste na prática da máquina Então vocês puderam ver aí Usei os pentes especiais Vou deixar aí na descrição pra vocês Vou botar no vídeo também os pentes que eu usei Mas é isso daí, um degradê bem simples Degradê na zero com máquina de acabamento E usando a QMAI1995 Como vocês podem ver aí a gente consegue sim Executar um bom corte de cabelo Consegue sim trabalhar Atender um cliente usando essa máquina Uma máquina de baixo custo-benefício Então vale a pena sim ter ela Ter iniciante Até pra tu que quer ter uma máquina sem reserva Tipo, acabou a bateria da minha máquina Quero ter uma máquina ali Só caso eu precise usar ela Ou cortar um cabelo infantil É óbvio né família Que ela não vai nos proporcionar A mesma potência de uma Senor De uma máquina da UAU Mas ela consegue sim atender o que tu precisa E a gente consegue sim executar um bom corte Sabendo aplicar as técnicas Fazendo o cortezinho certinho A gente consegue sim executar um bom corte Eu vou finalizar o corte de cabelo E depois eu mostro pra vocês Valeu? Então é isso aí família Vídeo finalizado Terminei aqui o meu cliente O meu ajudante Aqui o meu modelo Um short finger desconectado Se vocês quiserem aqui Pode comentar aí no canal Pra mim deixar Pra mim fazer um tutorial Aqui no canal Aqui como é que eu executo esse corte Como é que eu faço Mas é isso aí O nosso degradê Prático Com a 19,95 né A nossa QMAI 19,95 Então é isso aí Pra tu que tem dúvida aí Se vale a pena ou não Tá respondido na prática Nem aí no vídeo do unboxing Esse lado aqui finalizado Pra vocês Deixa eu dar uma pausa aqui pra vocês É isso aí Não esquece de se inscrever no canal De ativar os sininhos E deixa teu comentário Se tu ficou com alguma dúvida aí Sobre a máquina Que eu vou responder Valeu!